Olá galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao que a gente já estava falando na nossa live sobre o que está acontecendo no Brasil e o que leva o Dom Pedro a declarar a independência brasileira e o que aconteceu quando ele declarou essa independência. Então, a gente sabe que depois do dia do fico, o Dom Pedro começou a tomar algumas decisões que inclinavam a uma tendência separatista, entre elas a expulsão dos soldados portugueses do Rio de Janeiro que não juravam fidelidade ao Dom Pedro. Ele também se aproximou da elite conservadora e a gente sabe que a elite conservadora ela já tinha o poder da sociedade e da política, porque eram políticos e comerciantes. Ganhando esse apoio, foi fundamental para que o Dom Pedro ele declarasse então a independência do Brasil. E aí, em agosto de 1822, ele finalmente declara essa independência. Ele diz, primeiramente, ele declara que todos os soldados que desembarcassem nas terras brasileiras a partir daquela data, a partir de agosto, seriam considerados inimigos do Brasil. Então, no início de setembro, chegam de Lisboa várias cartas da corte de Lisboa que pedem medidas para o príncipe, para Dom Pedro, e exigem principalmente que ele retorne para Lisboa. Dom Pedro, óbvio, não acata as ordens da corte de Lisboa e, finalmente, no dia 7 de setembro, ele declara, então, a independência do Brasil. Esse fato aconteceu às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. E a antiga colônia portuguesa passou, então, a se chamar Império do Brasil. O primeiro nome oficial do Brasil foi Império do Brasil. E somente em dezembro foi que Dom Pedro se tornou imperador, porque somente em dezembro foi concluída aí toda a cerimônia de coroação de Dom Pedro. A declaração de independência do Brasil, ela não foi imediatamente aceita em todas as regiões brasileiras. Apenas as províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro aderiram prontamente ao novo regime, que eram as regiões onde oficialmente tinham as casas oficiais do imperador. Então, eram os locais onde ele, onde Dom Pedro, ele tinha, ele tinha aí um maior poder. Já os governantes das províncias do Norte, Nordeste e também do Sul, eles eram submissos às ordens que vinham da corte de Portugal. Por isso, eles não aceitavam a independência brasileira. Essa resistência da instalação do governo independente no Brasil deu início a várias guerras nos territórios brasileiros. A principal delas foi a resistência na Bahia. Na Bahia, a corte de Lisboa enviou, primeiramente a Salvador para Salvador, um general chamado Madeira de Melo. O objetivo do Madeira de Melo era assumir o governo da província de Salvador e, dali, liderar as outras guerras para reivindicar a posse do Brasil, a coroa de Lisboa, a coroa de Portugal. Depois de muitos esforços, o Madeira chegou na província da Bahia e conseguiu assumir o poder, derrotando os brasileiros que resistiam às forças portuguesas. Lembra que a primeira decisão do Dom Pedro foi expulsar os soldados do Rio de Janeiro. Então, esses soldados se juntaram ao Madeiro e fortaleceram os seus exércitos, o que foi uma aquisição muito boa para ele, porque esses soldados já conheciam as terras brasileiras. Então, a Bahia representava um grande desafio para quem defendia a independência. Porém, apesar dos portugueses terem o controle de Salvador, eles, com o tempo, ficaram enfraquecidos por causa dos frequentes ataques das forças brasileiras, que, mesmo não sendo organizadas, não tinham essa vantagem tática, o imperador foi bastante esperto e contratou alguns comandantes militares estrangeiros. Com esses comandantes, Dom Pedro criou a Marinha Imperial Brasileira, que sitiou as forças das tropas portuguesas e eles ficaram sem recursos e foram forçados a deixar o Brasil. No dia 2 de junho, ele é conhecido como o dia da independência para os baianos. Não só a Bahia, como também Piauí, teve um levante. No dia 19 de outubro, os habitantes da Vila do Paraíba, da província do Piauí, eles se manifestaram e oficialmente ficaram favoráveis à independência do Brasil e ao governo de Dom João I. Quando essa notícia chegou às autoridades portuguesas, elas não ficaram satisfeitas, é óbvio, e enviaram tropas para a região. Tropas bem armadas e organizadas. E estavam sobre a liderança de João José Fidier, que iniciou, então, um combate às margens do rio Genipapo. E ficou conhecida como a Batalha do Genipapo lá em Piauí. A princípio, as tropas portuguesas venceram essa batalha. Primeiramente, eles venceram por causa dessa superioridade bélica das tropas que eles tinham. Eles venceram esse combate. Porém, essas tropas, com o passar do tempo, também se enfraqueceram. E as forças brasileiras se reorganizaram. E com a ajuda da frota naval, que o Dom João já tinha estabelecido, os portugueses, então, não tiveram outra saída, não tiveram outra alternativa a não ser assinar um termo de rendição. E com isso, em junho de 1823, as forças brasileiras conquistam também, derrotam as forças portuguesas que habitavam na região do Piauí. Grande parte da população brasileira se beneficiou com essas guerras de independência. Porém, com o término desses combates, constituiu-se no Brasil um poder diferente, um poder chamado oligárquico, onde a oligarquia agrária assumiu o projeto de consolidação dos estados brasileiros sem propor transformações significativas para a sociedade. Os escravos que tiveram uma participação ativa nas lutas da independência, principalmente porque muitos brasileiros, os brasileiros mais ricos, eles não enviavam os seus filhos para a guerra, eles enviavam, no lugar dos filhos, eles enviavam os seus escravos. Porém, ao final dessas guerras de independência, os escravos, eles voltaram para as suas terras, porém, eles não voltaram como heróis. E também não foram libertos, como havia sido prometido antes de ir para a guerra. Eles voltaram com o mesmo status de antes da guerra, de serem apenas escravos. E a oligarquia, que são os grandes produtores rurais, não consideravam a libertação dos escravos como algo viável para eles. Então, só vai acontecer bem mais tarde. Então, atividades. Lá na página 19, vocês vão fazer o exercício número 5 e o exercício número 6. Número 5, a independência brasileira, em 1822, foi prontamente aceita em todas as províncias do Brasil? Justifique a sua resposta. E a número 6, explique o que foi a batalha do Genipapo e quais as principais consequências desse desafio. Aqui no próprio livro, tem espaço suficiente para vocês responderem as duas questões. E aí, vocês vão postar dentro do tópico de história. Não postem história de terceiro bimestre, não postem no mural, por favor. Postem dentro do tópico, que fica mais fácil tanto para vocês se organizarem, quanto para que eu também me organize, tá ok? Lembrando que as atividades para casa, elas valem notas. Então, por favor, mantenham as suas atividades em dias, tá ok? Beijos para vocês, qualquer coisa, pode me procurar. E até a nossa próxima live. Beijinhos, tchau, tchau. Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje, a gente vai resolver mais alguns exercícios, tá? Para vocês ficarem craque aí nas equações de primeiro grau. Lembrando que a gente está na parte com uma encódica, tá? A próxima parte é com duas. A gente vai começar a ver problemas com duas encódicas, né? No caso, é tx, vai ser y. Tá? Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios. Página 12, número 3. Deixa eu pegar aqui, caneta. Então, número 3. Fala assim, ó. Natália pegou, todo mundo pega o livro, tá? Vai acompanhando. Natália pegou 315 reais, pagou 315 reais por duas calças e uma saia. Tá. Sabendo que as calças têm preços iguais e que a saia custou metade do preço de cada calça, letra A, escreva uma equação que represente a situação. Então tá, então vamos chamar aqui, ó, o preço da calça de x, tá? Beleza? Pronto. Se a gente pensar nisso aqui, ó, vamos ler o problema de novo. A Natália pagou 315, tá? Então, o preço total que ela pagou vai 315 por duas calças. Então vamos pôr aqui, ó. 2x, né? Preço de cada calça. E uma saia. Mas a saia custa o quê? Metade do preço de cada calça, tá? É x sobre 2, correto? Isso tudo deu 315. Pronto. Montamos aqui, ó, nossa equação. Beleza? Tranquilo, né? Tá. Vamos aqui, ó. A B fala assim, ó. Determine o preço pago por Natália em cada peça de roupa. Então tá. Primeiro aqui, ó. Vamos pegar e achar o valor de x, né? Pegar essa equação aqui, ó. Isolar o x. Tá assim, ó. 2x mais x sobre 2 dá o quê? Dá 2 e meio, né? Porque aqui é meio, ó. Correto? 2 e meio é a mesma coisa que o quê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Duas calças. Beleza, é isso aí. 2 e meio é igual o quê? Não é 5 sobre 2? 5 sobre 2 não dá 2 e meio? Vamos deixar a infração que é mais fácil a gente resolver, né? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Vai ficar assim. 5x sobre 2, né? Que é 2x mais x sobre 2. É igual a 315, né? Beleza? Quem tem dificuldade, gente, de ver isso aqui, ó. Deixa eu fazer. Porque muita gente tem dificuldade, né? Eu fiz direto. Quem tem dificuldade de fazer isso aqui, pode fazer assim, ó. Ó. Soma de fração, como é que a gente faz? Considere aqui 1, né? E tira o mínimo. Mínimo de 1 e 2 é 2. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 2x dá 4x. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Vezes x dá x. Isso aqui dá o quê? 5x sobre 2 é igual a 315. Tá? Então aqui é como se tivesse 1 também. Agora eu multiplico cruzado. Qual o quê? Vai ficar 5x é igual a 315 vezes 2. Vai dar o quê, ó? Vai dar 630. É isso? Então x é igual a 630 sobre 5. Que vai dar 126. Vamos fazer, ó. Se você tem dúvida, a gente divisão também faz, ó. 630 dividido por 5. 3 dividido por 5 dá 1. Fica 5. Desce o 3. 3 dividido por 5 vai dar 2, né? Dá 10. Fica 3. Desce o 0. 30 dividido por 5 dá 6. Então 126. Ou seja, a minha calça custa 126. Porque x, a gente vai colocar o preço de cada calça, ó. Então custa 126. Logo, ó, ele pede o preço de cada peça, né? Logo, a letra feia. A saia, né? O preço da calça dividido por 2, metade do preço da calça. Então é só pegar 126 dividido por 2. Ok? Dá 63. Então a calça custa, ó, 126. E a saia, 63. Beleza? Tranquilinho, né? Tá. Então agora vamos para a questão 4. Nessa mesma página, ó. A questão 4 fala assim. Escreva uma equação para cada problema e depois resolva. Letra A. Metade da quantia que Tarita possui, mais 63. Então vamos chamar de x a quantia que Tarita possui, né? Que Tarita possui. Beleza? Então, ó. A metade da quantia que Tarita possui, vai ficar x sobre 2, mais 63, é igual a 84,50. Quantos reais Tarita possui? Pronto, só isolar o x, né, gente? Mesma coisa aqui, ó. Fica 1. 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes x dá x. Mais 2 dividido por... Opa, aqui não, ó. Aqui não vai não. Aqui a gente pode passar para lá, né? Não tem x aqui não. Aqui eu vacilei, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui é só passar para o lado de lá. Fica mais fácil do que parece. Vai ficar assim. x sobre 2 é igual, ó. Aqui é a número, ó. Passa para cá, então. Está positivo, passa negativo. Ficou 84,50 menos 63. Então, x sobre 2 é igual a 84,50 menos 63. Vamos fazer aqui, ó. Dá 21,50. Vamos fazer, ó. Quem tem dúvida. Coloca vírgula embaixo de vírgula, né? 63 é assim. Vai ficar 0,5,4 menos 3 dá 1. Dá 21,50. Ok? Então, agora aqui quando tivesse 1, multiplia cruzado, vai ficar x é igual a 21,50 vezes 2. Vai dar 43 reais. Ok? Primeiro problema resolvido. Esse é o tanto que a Alita possui. Segundo. Pensei em um número. Então, esse número é o x, né? A gente não sabe. Multipliquei por 2. Vai ficar 2x. Ok? E subtraí por 9. Então, menos 9. Em seguida, dividi o resultado por 5. Então, isso aqui tudo dividido por 5. Beleza? E subtraí por 7. Então, isso aqui por 7. Ok? Obtendo como resultado menos 2. Beleza, gente? Então, vai ficar assim, ó. Então, vem aqui, ó. Vai ficar com. Aqui é como se fosse isso aqui, ó. 2x sobre 5, menos 9 sobre 5. Beleza? Espera aí só um momento. Tira o cachorro com a latinha aqui. Obrigado. Então vamos lá, gente. Vai ficar assim. Vamos dividir isso aqui, é a mesma coisa. Está sobre 5 aqui, beleza? Menos 7 igual a menos 2. Vamos passar tudo que for numeral para cá. Deixar só o x de cá. Então esse passa para cá e esse passa para cá. Está sendo 2x sobre 5 é igual. O 7 passa para lá, vai ficar assim. Menos 2 mais 7 mais 9 sobre 5. Ok? Deixa eu vir para cá. Vamos continuar aqui em cima. Vai ficar assim. 2x sobre 5 igual a menos 2 mais 7. Dá quanto? Eu tenho 7, que é o positivo. Devo 2, fica 5, né? Então ficou 5 mais 9 quintos. Então 2x sobre 5 é igual a soma de fração. Mesma coisa aqui, quando tivesse 1. Mínimo de 1 e 5 é 5. 5 dividido por 1 é 5. Vezes 5 dá 25. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 9. 2x sobre 5 é igual a 25 mais 9. vai dar 34, né? É isso. Agora eu multiplico cruzado aqui, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar 10x igual a 34 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó. 34 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 3 dá 15. Ok? Então, ó, x é igual a 170 sobre 10. Corta um zero, corta um zero. 17 por 1 dá 17. Ok? Tranquilo, né, galera? Então é isso aí, galera. Essa aí foi a nossa aula. Exercício, a próxima aula a gente já entra nas equações de primeiro grau com duas incógnitas. É a mesma coisa, vocês vão ver, só que agora a gente vai ter o Y também. Tá? É isso aí, espero que tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí a nossa primeira aula do bimestre, começando o novo bimestre. Logo após as nossas férias, espero que as férias de vocês tenham sido boas, mesmo diante de todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas está passando, cada dia está mais perto de tudo isso, se resolver, passa logo, para a gente, enfim, voltar para a nossa rotina, que com certeza está todo mundo aí morrendo de saudades. E, pessoal, para a aula de informática de hoje, eu trouxe um tema novo, um conteúdo novo para a gente discutir, conversar aqui juntos, e aí sobre falar um pouquinho sobre a nota de informática para esse terceiro bimestre, ao longo de todas essas aulas eu vou passar um trabalho futuramente, que englobe aí essas aulas desde a de hoje até as que nós vamos ter, e aí por cima do trabalho, das atividades para casa, a gente gera uma nota, igual foi no bimestre passado, que tivemos algumas atividades, algumas foram para o Google Classroom, algumas vocês mandaram no WhatsApp, a gente vai seguir aquele mesmo esquema. E para a aula de hoje, para a gente começar um novo bimestre, um novo semestre até, eu quero falar com vocês sobre profissões da era digital. É um tema interessante, eu quero apresentar para vocês algumas profissões que, com esse avanço da tecnologia, com a globalização, com toda essa revolução tecnológica que a gente vive tão rápido, a gente conversou no semestre passado sobre a criação da tecnologia, a evolução, vocês viram desde quando surgiu a tecnologia até hoje, o quanto nós evoluímos e o quanto continua evoluindo. E não é só os eletrônicos que evoluem não, as profissões, o mercado de trabalho, ele também sofre mudanças com toda essa revolução tecnológica. E por mais que vocês estejam novos aí para estar pensando em profissão, mas já é apresentar alguma coisa para vocês terem ideia aí do quanto o mercado é vasto. E vocês que gostam de tecnologia, talvez se identifiquem, achem que gostem, depois pesquisem, ou pesquisem outras profissões que surgiram da era digital. digital. Então, com esse avanço tecnológico, algumas profissões que antes existiam, deixaram de existir, seja por causa da criação de novas máquinas, algumas profissões foram substituídas por coisas automáticas, por máquinas, ou por necessidade de mudança mesmo social, a sociedade mudou, algumas profissões deixaram de existir, e muitas profissões surgiram com todo esse boom tecnológico, profissões recentes, que talvez na época dos avós de vocês, algumas até na época dos pais de vocês, nem existiam, ninguém pensava que iria existir essas profissões, e hoje existem, são profissões regulamentadas, são profissões com boa remuneração, e aí eu trouxe algumas que eu vou apresentar para vocês, profissões que talvez vocês nunca ouviram falar, algumas vocês já ouviram falar, tem uma que eu tenho certeza que vocês já ouviram, e aí depois vocês me contam nas redes sociais aí, se vocês conhecem alguém que segue alguma dessas profissões, se vocês têm algum parente, algum amigo que exerce uma dessas profissões, ou se vocês têm vontade de quem sabe futuramente seguir alguma dessas carreiras. Então vamos lá, deixa eu apresentar para vocês a primeira profissão que surgiu na era digital, que não existia há um tempo atrás, e surgiu agora. A primeira profissão que eu vou apresentar para vocês, não sei se alguém já conhece, é arquiteto da informação. O que é o arquiteto da informação? Como diz o textinho aí, quando construímos ou reformamos um imóvel, logo lembramos da importância de um arquiteto para projetar e executar a obra. O arquiteto da informação, aí, tem um papel semelhante, só que na construção de sites, aplicativos ou sistemas. É uma função que tem progredido junto com a internet. É interessante lembrar que essas profissões, nesse período de pandemia, tiveram ainda mais destaques, porque vocês viram quanto a tecnologia ficou em alta nesse período de isolamento, que todo mundo está em casa, ou agora não tanto, mas cresceu bastante a importância dessas profissões tecnológicas. O arquiteto da informação, na verdade, vamos pensar, o que o arquiteto normal ele faz? Ele projeta ali uma casa, ele projeta um prédio, ele faz todo o esqueleto daquela casa, naquele prédio. O arquiteto da informação faz a mesma coisa, porém, com um site, com um aplicativo. Ele faz a estrutura daquele site, para que o usuário consiga, quando entrar num site, consiga achar o que ele quer, consiga ter um caminho ali, não seja só um monte de informações ou uma bagunça. Então, todo o esqueleto de um site é elaborado por um arquiteto da informação. Então, enquanto o arquiteto normal, ele projeta ali a estrutura de um site, a estrutura de um prédio, o arquiteto da informação vem para projetar a estrutura de um aplicativo, de um programa, para que quando o usuário vale, por exemplo, no site de compra, ele consiga seguir o caminho até achar o que ele quer comprar, realizar essa compra. Então, o arquiteto da informação, ele faz essa parte. Aí, eu dei uma pesquisada também em média salarial, para mostrar para vocês o quanto os profissionais, geralmente, eles ganham. Eu usei o site tramps.co, que é um site que ele pega os anúncios de vagas aí dos últimos períodos e faz uma média salarial das propostas. E o arquiteto de informação, pessoal, iniciante, ele pode ganhar de R$ 2.000 até R$ 6.000. Lembrando que salário é uma coisa que varia muito de acordo com região, de acordo com a empresa, de acordo com o profissional, mas nas vagas que são anunciadas, geralmente, o iniciante ganha de R$ 2.000 até R$ 6.000. Um arquiteto já, arquiteto da informação mais avançado, pode chegar a ganhar até R$ 9.000. Tem vagas de arquiteto da informação com salários que podem chegar até R$ 9.000. Então, ele é responsável por essa parte aí, de gerar o esqueleto de um projeto, seja um site ou aplicativo, para que o usuário não fique perdido, consiga localizar, que aquele site seja bem estruturado. Quando vocês entram num site grande, está lá tudo bonitinho, você quer encontrar alguma coisa, está lá bem inscrito, você clica naquele link, ele te leva para o lugar certo. Provavelmente, o arquiteto da informação fez esse planejamento. E vamos para a próxima informação, para a próxima profissão. Gestor de mídias sociais, popularmente conhecido como social mídia. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. O gestor de mídias sociais é responsável por planejar, criar, analisar os resultados de todo o conteúdo publicado nas redes sociais. Muitas empresas, inclusive muitas celebridades, contratam gestores de mídias sociais. E o que eles fazem? Eles não são responsáveis só por fazer uma postagem. Eles têm que criar toda uma estratégia de marketing, toda uma estratégia de engajamento, para que consiga ter interação do público com aquele perfil. Então, grandes empresas aí, artistas famosos, contratam gestores de mídias sociais para criar material. Então, aquela publicação, quando vocês veem a publicação de um artista, talvez teve todo um trabalho por trás daquela publicação, quanto a foto, a hora de publicação, a hora de ser publicado, hashtags que são utilizadas, e não só quando publicação, mas fazer enquetes, fazer interação com os usuários, elaborar sorteios. Tudo isso pode ser feito pelo gestor de mídias sociais, que ele crie ali toda uma estratégia para que ele consiga atrair aquele seguidor e consiga manter uma boa relação. Alguns artistas, pensa aí, uma pessoa famosa que vocês seguem e tem milhões de seguidores, às vezes, claro que pode ser o próprio artista que administra, mas pode ser que ele tenha uma equipe de gestão de mídias sociais para que ajude ele a responder os fãs. Então, muitas vezes, você acha que o artista que está respondendo ali aquela mensagem da mídia social, mas às vezes é uma equipe que está respondendo por ele, isso acontece muito. Quando a pessoa fez a postagem, às vezes não foi aquele artista que fez a postagem, foi um gestor de mídia social que fez aquela postagem. Porque realmente uma rede social muito grande, imagina aí, milhões de seguidores, é difícil de administrar, precisa de alguém para administrar, e principalmente nesse período de pandemia, as redes sociais ficaram muito em altas, em alta até para a venda também. Então, para fazer a venda, tem toda uma estratégia de marketing ali, para anunciar aquele produto, para divulgar aquele produto nas redes sociais, para impulsionar uma publicação. Às vezes você está ali descendo a rede social e aparece uma publicação de uma página que você não segue e aparece como patrocinado. Então, pode ser um gestor que impulsionou essa publicação para que chegue até você. É ele que faz ali, que vê o público. O que é o público desse meu cliente? São crianças, são adolescentes, são adultos? Então, eu vou pensar no material para essa galera. Então, gerenciar redes sociais, cuidar de redes sociais, também é uma profissão. Com certeza, uma profissão que alguns anos atrás não existiam, porque as redes sociais nem existiam ou não eram tão importantes, mas hoje a gente sabe que redes sociais são uma forma de venda, de relacionamento. Então, existe uma equipe, uma galera por trás disso, cuidando, gerenciando, administrando mídias sociais. E aí, esse profissional se chama gestor de mídias sociais. Ele é pago, ele é contratado para administrar a rede social de uma outra pessoa, de uma outra empresa, para alcançar ali certos objetivos. Também pesquisei sobre o gestor de mídias sociais. E a média salarial de um gestor de mídias sociais vai de R$2.200 até R$3.500. Grandes empresas chegam a pagar, chegam a anunciar vagas de gestor de mídias sociais por R$4.800 média salarial. Lembrando que é média salarial, então pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da vaga. Então, esse é o gestor de mídias sociais. O cara que cuida das redes sociais de uma empresa, de um artista, de uma pessoa famosa, e tem ali as metas, tem o público dele e ele faz estratégias para esse público. A próxima profissão, eu acho que a maioria de vocês conhece ou já ouviu falar, que é o famoso desenvolvedor de games. O desenvolvedor de games, ou designer de games, é o responsável por projetar e criar jogos para computadores, computadores, celulares, tablets e videogames. Então, o desenvolvedor de games, geralmente, é uma equipe, eles são responsáveis por planejar, pensar em um jogo, e fazer todo o... Desenvolver todo o jogo. Desde pensar nas regras que aquele jogo vai ter, até criar o gráfico, criar todo o físico, até testar o próprio jogo. Então, o desenvolvedor de games, ele faz... Ele é responsável por criar todo aquele jogo ali. Então, os jogos que vocês jogam, foi pensado por uma galera que pensou nesse jogo, pensou nas regras, pensou no layout, pensou na imagem, como que serão os personagens, o que vai ser as regras, qual que é o público, a gente quer fazer um jogo para criança, para adolescente, um jogo para pessoa mais velha, e aí vai desenvolver, vai colocar isso no papel. E depois o papel vai passar para o computador e vai trazer para o real esse jogo. São jogos que podem ser tanto para celular, desde os jogos de celular, até videogame, computadores, etc. O desenvolvedor de games, pessoal, no Brasil, o Brasil, na verdade, ele é o quarto maior consumidor de games no mundo. Então, é um mercado promissor, é um mercado que está em alta, tem várias escolas que oferecem cursos de desenvolvedor de games, design de games, porque o Brasil, ele é o grande consumidor de games no mundo. No mundo, o quarto país onde mais se consome jogos é o Brasil. Então, aqui tem muito mercado para essa galera. É uma área em que, se você faz um jogo ali que viraliza, que explode, você ganha muito dinheiro. Imagina aí o pessoal que criou jogos como League of Legends, Free Fire, Candy Crush, que é um jogo simples de celular, mas que viralizou, todo mundo jogava Candy Crush. Então, o desenvolvedor de games é isso, ele pensa num jogo, ele pensa ali na cabeça dele, como vai ser esse jogo, pensa nas regras, desenvolve esse jogo, bota no mercado, e esse jogo pode fazer sucesso ou não. Se faz sucesso, vai ser um boom, vai ganhar muito dinheiro. As empresas aí de jogos, a Riot Games, que faz vários jogos, como League of Legends, o Valorant, a empresa do Free Fire, do Pug, são empresas aí, milionárias, que ganham muito dinheiro em cima desses jogos. E a tendência é aumentar, porque jogo é uma coisa que, jogo virtual principalmente, é uma coisa que está só crescendo, só está em alta. Na minha época, começou a se jogar, na época que eu era criança, adolescente, começou a se jogar online. Hoje em dia, as crianças já nascem jogando num tablet, já nascem jogando no celular. Eu tenho certeza que todos vocês aí, jogam, já jogaram alguma coisa. Então, é um mercado que está sempre crescendo, mas que exige muito estudo, muita criatividade, porque, afinal de contas, você tem que pensar em um jogo, que não foi pensado ainda, e que vai conseguir conquistar aí, crianças, adolescentes, seja lá qual for seu público. E qual que é o salário, de um desenvolvedor de games, de um designer de games? O salário é muito relativo, porque você pode entrar em uma empresa, ou você pode trabalhar por conta própria, com uma equipe, como freelancer, enfim. A média salarial do Brasil, vai de 2.550, podendo chegar, até 11.480, numa grande empresa. Claro que vem aí, o diferencial, que se você faz um grande jogo, se você consegue criar um jogo, que vende muito, que explode, que viraliza, você vai ganhar muito mais do que isso. Imagina aí, a equipe que criou o Candy Crush, por exemplo, que foi um jogo que bombou, viralizou, milhões de pessoas baixavam, ainda baixam o Candy Crush. Imagina o pessoal, que criou o League of Legends, o pessoal que criou o Dota. Então, o salário vai de 2.550, a 11.480, sendo que, se você faz um grande jogo, um super jogo, que conquista aí a galera, com certeza, vai ganhar muito mais do que isso. E é uma profissão, que exige muito estudos, porque tem que saber de programação, tem que saber de lógica, tem que entender de mercado, mercado de games. Então, pra quem tem interesse aí, já vai se dedicando agora, eu sei que vários alunos, acham super legal, então a hora de começar os estudos, já é agora. Então, é uma profissão de desenvolvedor, que há uns anos atrás não existiam, hoje existe, e tá muito em alta, tá muito em ascensão. E a última profissão que eu trouxe pra vocês, a imagem aqui tá, só pra gente ler aqui o textinho, vou mudar a câmera, a outra que eu trouxe, é designer de aplicativo, que é projetar e desenhar como aplicativo será, projetar e desenhar como aplicativo será, e é função do designer de aplicativo. O designer tem o desafio de projetar os gráficos e o conceito geral para novos aplicativos, e para as atualizações, sempre de forma criativa e de fácil usabilidade. Aplicativos é uma coisa que tá mais em alta do que nunca, hoje em dia existe aplicativo pra tudo, ou quase tudo, e tem uma galera aí, tem os profissionais que são responsáveis por pensar nesses aplicativos, e desenvolver esses aplicativos. Então, todo mundo aí tem um celular aí lotado de aplicativos, todo mundo que tem um celular, geralmente é lotado de aplicativos. Esses aplicativos são pensados, são desenvolvidos por esses designers, que pensam aí geralmente na necessidade, em um problema da comunidade, e desenvolvem um aplicativo praquilo. Por exemplo, uma coisa besta como o hábito de tomar água. Tomar água é algo muito importante, só que a maioria das pessoas costuma esquecer de tomar água. Uma galera aí, uma turma de designer de aplicativos, pensou, viu esse problema, falou, nossa, no geral, a comunidade, as pessoas esquecem de tomar água. Vamos desenvolver um aplicativo que lembra as pessoas de tomar água, e aí, desenvolver um aplicativo que lembra as pessoas de tomar água, e é um aplicativo super famoso, ganharam muito dinheiro em cima disso. Uma ideia simples, que explodiu ali, e virou um super aplicativo que lembra as pessoas de tomar água. Outra coisa, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas vão pro ponto de ônibus e ficam minutos, talvez até horas, esperando o ônibus. E aí, uma galera pensou, nossa, vamos fazer um aplicativo que avisa a hora que o ônibus vai passar, assim, a pessoa, ela só sai de casa quando o ônibus estiver passando, vamos. Tiveram essa ideia, viram um problema, tiveram a ideia, pensaram no aplicativo, e aí, bombou o aplicativo, ganharam muito dinheiro, em cima de um aplicativo que avisa a hora que o ônibus está passando. Então, geralmente, esses designers veem aí alguma ideia, veem algum problema na sociedade, e pensam não só em aplicativos de jogos, tem aí aplicativos de jogos, mas em aplicativos que ajudem a comunidade, ajudem a sociedade, em cima de alguns problemas. Então, tem que ser uma pessoa criativa, exige muito estudo, claro, e tem que saber ali, pensar no problema, e ter uma ideia criativa, desenvolver esse aplicativo. Geralmente, é uma equipe, o designer de aplicativo, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outros designers, porque tem que pensar ali no marketing, tem que pensar na parte do layout, do visual, em todo o desenvolvimento do aplicativo. Então, em compensação, é uma profissão que, se você fizer um aplicativo que fique famoso, que viralize, vai ganhar muito dinheiro, porque a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas, tem celular, a maioria das pessoas gosta de ficar procurando aplicativo, então, hoje em dia, devido a, tanto, tantas pessoas com celulares, tantas pessoas usando aplicativos, tem aplicativos para tudo. E o designer de aplicativo, ele pode trabalhar para uma empresa, por exemplo, bancos, que contratam designer de aplicativo, para criar um aplicativo de banco. A maioria das pessoas, hoje em dia, usa o aplicativo de banco, e esse aplicativo, foi criado por um designer de aplicativo. Então, é uma profissão aí, também, em ascensão, em alta, uma profissão que, há um tempo atrás, não existia, porque os smartphones, é algo relativamente recente, e aí, com o smartphone, veio esse boom de aplicativos. Tem aplicativo para tudo, aplicativo para despertador, aplicativo para tomar água, e por aí vai. Também dei uma pesquisada, no mercado de trabalho, de designers de aplicativos, e um design, ele pode ganhar de R$ 1.700, até R$ 3.600, essa é a média salarial. E aí, assim como o designer de jogos, o designer de aplicativos, vem com um extra, que se o designer, cria um aplicativo, que faz muito sucesso, ele vai ganhar muito mais dinheiro, do que essa média salarial aqui. Essa média aqui, é uma média de salário, mas, se ele fizer um aplicativo aí, que faça muito sucesso, que store, store aí no mercado, vai ganhar, com certeza, muito dinheiro, porque todo mundo, que tem celular, tem ali, diversos aplicativos, e tem aplicativo, para quase tudo. Então, se você tem uma ideia, de aplicativo, quem sabe aí, anota essa ideia, quem sabe essa ideia, no futuro, você não pode desenvolver, um aplicativo, e ganhar muito dinheiro, em cima desse aplicativo. Eu tenho um amigo, que recentemente, desenvolveu um aplicativo, que ele, ele fez por base, de um problema na casa dele, que na casa dele, são várias pessoas, e eles tem cachorrinhos, e aí, nunca sabem, se alguém deu água, tem que ficar perguntando, você deu água para o cachorro, você deu comida, ele desenvolveu um aplicativo, que quando alguém da família, todo mundo da família tem, quando alguém da família, vai lá, coloca comidinha, vai lá e marca, que já deu comidinha, porque assim, outra pessoa não, vai lá e repete, dando comidinha, então olha lá, fulano já deu comidinha, então não precisa, não se preocupar, em dar comidinha para o cachorro, ele desenvolveu um aplicativo, que faz isso, que gerencia, gerencia, essa questão, de dar água para o cachorro, dar comida para o cachorro, e está fazendo um sucesso, bom aí, um sucesso legal, então, através de ideias pequenas, talvez ideias até bobas, como o aplicativo, que lembra a hora, de tomar água, pode ser aí, grandes ideias, grandes aplicativos, para o futuro, então se você tem ideias, anote, quem sabe aí, você não pode ser um grande, desenvolvedor de aplicativo, do futuro, e pessoal, essa é a última profissão, que eu trouxe para hoje, para não ficar muito extenso, o nosso vídeo, espero que tenha sido interessante, se vocês souberem, de outras profissões, que vocês achem legais, podem me contar ali, nas redes sociais, ou aqui nos comentários, nos vídeos, pelo whatsapp, enfim, e, próxima aula, de informática, eu vou trazer, um conteúdo diferente, para vocês, e aí, a gente prepara um trabalho, para a gente fechar a nota, em cima de todas essas aulas, ok? Então é isso pessoal, eu desejo um ótimo semestre, de estudos para vocês, uma boa semana, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar, nas redes sociais, vocês sabem, que todos os professores aí, estão de plantão, para ajudar vocês, no que for, e, qualquer coisa, vocês sabem onde chamar, já tem o whatsapp dos professores, tem as redes sociais, tem as redes sociais do colégio também, é só chamar a gente, ok? Então pessoal, fiquem com Deus, uma ótima semana, bons estudos, um abraço, e tchau, tchau!